Um aprimoramento de Pokémon Crystal Advanced, que tem o objetivo de ser um remake de Pokémon Crystal, tendo algumas características também dos remakes HeartGold e SoulSilver. Este é Pokémon Crystal Advanced Redux. Algumas características básicas do jogo são os sprites no estilo Black & White, novos ícones dos tipos e ícones de Pokémon, batalha na torre e concurso de captura de inseto, cores de natures, tipo fada, pokebolas da segunda geração, sobrevivência ao envenenamento, movimentos e ataques atualizados para a quarta geração. Lembrando também que eu já tinha feito o Crystal Advanced aqui no canal, o link para o vídeo está na descrição. E bora lá então a nossa jornada aqui em Crystal Advanced Redux. E para ajudar na nossa jornada, vou acabar escolhendo um dos três iniciais. Temos aqui o Totodile, temos o Chikorita e temos também o Sindacul. Na primeira versão lá que eu fiz do Crystal Advanced, eu peguei o Chikorita. E dessa vez eu vou pegar então o Sindacul, um pouco mais de boa aqui para o nosso começo de jogo aqui em Crystal Advanced Redux. E vamos já voltando para casa, está chovendo aqui, quase igual o que está na vida real, né? Diga-se de passagem garotinho. E ele tem um Totodile. Beleza, normalmente aqui ele teria uma Chikorita, né? Mas tudo bem, né? Ele tem de Totodile, já tomamos aquele Crítico Maroto. Ele vem de Aquajet. Beleza, né? O Totodile extremamente preparado para a gente, para o nosso Sindacul. Vamos então de Teco, ele vem de Aquajet de novo, que é mais rápido, né? Ele tem uma Berry também. Diga-se de passagem, eu também tinha porém a Berry. E já foi utilizada. E graças a um Crítico, a gente consegue derrotar o nosso rival aqui na primeira batalha contra ele. E o nome do nosso rival então vai ser Silverzão Maroto da Massa. É, Professor Helmy. Está aqui então o ovo misterioso. Aquele Nidoran, tá? A gente conseguiu porque lá na casa do Mr. Pokémon lá, a gente já tinha uma Pokébola para a gente conseguir capturar o nosso Nidoran, né? O cara vai pegar um mil com nível 75 e uma Pokébola. Ah, não quero falar com esse cara aqui de novo não, mano. O cara vai simplesmente me derrotar com um mil nível 75 e uma Pokébola. Fiz aquele macete maroto, né? De pegar um Bellsprout para a gente trocar aqui com o Onix. Vamos ver a troca, como funciona a troca aqui no nosso Crystal Advanced Redux. É bem igual realmente ao Firehead. Não tem muito o que fazer, já que se eu não me engano, esse jogo aqui é baseado no Firehead. Pegamos então aí o Rock, que é um Onix que vai ajudar bastante, pelo menos aqui no primeiro ginásio. Já vem segurando então o Metal Coach. Uma coisa que eu acabei não mostrando para vocês é o menu dos Pokémons, né? Info de Pokémon, essas coisas. Mostra ali o tipo já está mudado. Tem um simbolozinho bonitinho do lado do fogo. E tem a mostragem da Nature, o que a Nature faz. No caso aqui, a Brave aumenta o ataque e abaixa a Speed. Não é muito interessante para o nosso Sintaquil, mas acontece, né? Então, e temos aqui a divisão de Special e Físico também do nosso Pokémon. E o nosso primeiro grande desafio, né? É aqui mesmo na Sprout Tower, que é contra o Velhinho. E nada mais justo do que mostrar para vocês também que... Eu estava aqui um pano, um nível, graças ao Metal Coach equipado, tá? O nosso... O nosso Onix acabou virando o famigerado Stilex, sem querer. Eu não queria, tá ligado? Eu queria esperar um pouquinho, mas tudo bem, né? Vamos fazer ele como um Stilex mesmo. Vamos aqui, Jamie, para já finalizar o Bell Sprout, de boa. Vem agora o Wimping Bell, já está um pouco mais diferente, né? Porém, dois Namberzinhos vai ser o suficiente, ainda mais com um Crítico. Passamos já para o nível 14. Se eu não me engano, é o nível que o nosso queridíssimo Sintaquil evolui. E já vou ter que trazer o Rocky de novo, por conta do seu Rocky Throw contra o Ruti Ruti. Eu, como Onix, né? Eu achava que ele estava tirando mais dano. Mas, tudo bem, né? Chegamos aqui passando para o nível 8. E, de boa, tivemos a evolução do nosso Sintaquil também. E já virando aquele que lava maroto. E pegando o Flame Charge, bem interessante. Que melhora a nossa Speed, né? Então, pegamos aqui também o HM05 Flash. E agora, basta a gente enfrentar o Falconer na maior tranquilidade. Todo mundo do nosso time já no nível interessante. Vamos ver se a batalha contra o Falconer vai ser isso tudo mesmo. Vamos lá, então. Ele começa com uma batalha em dupla. É um Pidgey e um Pidgeotto. Vamos tentar já atacar o Pidgeotto. Tentar tirar o Pidgeotto da nossa frente o mais rápido possível. Vamos de Flame Charge com o nosso Kill, aumentando a nossa velocidade. Porém, o Onix, como é um Onix, no caso, Stilex, né? Como ele é um Stilex trocado, ele acaba não obedecendo tantas vezes assim a gente. Porém, o Killava com o crítico já vai resolvendo a situação. Boa, Rock Tomb. Obrigado, Ruti Ruti. Também já foi de comes e bebes. Mas Murkrow, ele tem mais Pokémons do que na versão normal do Crystal, né? Então, interessante, interessante. Tomamos aqui um packzinho. O Onix, Stilex, acaba não obedecendo a gente como ele deveria obedecer. Boa, o nosso Killava tá acertando bacana ali o Flame Charge. Novamente, de Rock Tomb. Pelo menos, ele tá acertando no Rock Tomb, né? Ele não tá utilizando outro golpe. Porém, ele podia tá utilizando outro golpe, né? No caso, ele não está utilizando nada. Nível 12 com o nosso Rock. Ele vem de seu Roast, tirando a sua tipagem voadora. O que é preocupante, preocupante. Night Shade, beleza. Rock Throne. Cara, agora sim, é mais interessante. Porque ele acaba não utilizando o golpe que ele queria. Mas, ele acaba atacando o que é importante. Nectal é o último Pokémon aqui do nosso queridíssimo Falken. Ele já vai quase finalizar o Killava. Cara, se o nosso Stilex tivesse atacando. E a gente já teria resolvido a situação. Onde o Rock Throne é o que a gente pode tentar aquele Kick Attack maroto. Pra finalizarmos o Nectal. E conseguimos nossa primeira Insígnia. Apesar de ser uma batalha em dupla. Não foi nada difícil. Pegamos a Death Badge do nosso queridíssimo Falken e o TM31. Que é nada mais, nada menos do que o Roast. Boa, Falken. Valeu, meu querido. Oi? Tipo, oi? Tudo bom? Tava upando o meu Wooper aqui. Veio um Shiny. Vamos tentar pegar ele, né? Vai que... Vai que já tá melhor que o meu. Shinyzão pra conta, rapaziada. Simplesmente do nada. Só tava upando quietinho na minha aqui. E eu olhei assim e falei... Oi? Tudo bom? Shinyzão Nori. Interessante, se eu não me engano. O Kuxair, ele é físico. Bacana. Então, né? Já vamos trocar o nosso por esse aqui. Shiny. Simplesmente Shiny. Aproveitar o meu Shinyzão. Shinyzão pra gente fazer a batalha contra o Bugsy. Que também é uma batalha em dupla. Vamos tentar aquele Slay... Não, vamos tentar o Mudshot no Kakuna. E um Flamme Charge no Metapod. Vamos ver se o nosso que lava... Tá delicioso, cara. Ele está delicioso. Tá todo mundo no mesmo nível, né? A gente tá bem parado ali em relação a nível. Vou tentar um Slay agora no Kakuna. Porque, sei lá, né? Vai que... E vamos de Flamme Charge Focus Band. Ô, louco. Me surpreende. Deu alguns itens aqui. Do nada um Focus Band. Não esperava essa aquisição. Oran Berry tá de boa. Vamos tentar um Aqua Jet aqui no Ledbar. Pra já tentar derrotar ele. E contra o Kakuna também. Porém, temos ali nada mais nada menos do que uma Super Potion. Beleza. O Kakuna foi de comes e bebes. Mas eu tô só esperando o Sighter e o Beedrill aparecer pra fazer um pagodinho, né? Eles vão fazer um pagodinho contra a gente com certeza. Mas o nosso Killava tá de boa. Tá conseguindo resistir bem. Eu tenho a nossa Válvula Secreta também. Que é nada mais nada menos do que o Nidorino. Que também tem golpes do tipo voador. Então pode ser interessante. Olha, não é um Pinscher. É um Lady. Passando pro nível 22. Ele tá no nível 19. A gente tá bem equilibrado de nível. Diga-se de passagem. Garotinho. Vamos tentar já tirar qualquer coisa. E o Killava carregou no Ginásio. E o nosso Shiny Wooper ajudou bastante também. Pegamos a Hive Badge. E também pegamos o TM49. Que é o Fury Cutter. Que é um golpe excelente do tipo inseto, tá? Diga-se de passagem, garotinho. Aproveitar que a gente tá aqui em Azaleia. Tentando já sair. Temos a segunda batalha contra o nosso rival, né? Será que o Mud Shot acerta ele? Ou ele tá com o Levitate? Não. O Levitatezão da massa. Vamos de Aqua Jet mesmo. Night Shade agora no comecinho. É bem roubadinho. Mas estamos de boa com o nosso Aqua Jet pra finalizar. Boa. Traz aqui o Nidorino que vocês ainda, né? Não viram recentemente. Acho que não viram com ele como Nidorino, né? Diga-se de passagem. Não é possível que eu vou acabar sendo derrotado. Nossa, não tirou nada desse Drill Pack, velho. Fui derrotado de boa pelo Golbat, diga-se de passagem. Flame Charge. O nosso Killava tá muito roubado, velho. Ele tá muito fora dos padrões. De Double Kick. Porém, né? A parte triste é que ele realmente não consegue fazer nada contra o Crocronal, diga-se de passagem. Ele vem de Scary Face. Tá diminuindo a nossa velocidade. Vamos tentar aqueles Double Kick de boa. Ele sempre tem uma Barry. Sempre uma Barry. Boa. Ele deu um Lier pra diminuir a nossa defesa. Porém, ele usou um golpe Special. Não faz nada, nenhum sentido. Bom, conseguimos derrotar o nosso rival aqui. Fraquinho, fraquinho. Boa. Dois tapinhas nas costas. Tchau, obrigado, viu? O Ginásio mais temido de todos. Fala, Whitney, querida. Mais uma batalha em dupla, como sempre, né? Tô aqui com o nosso Machop. Tem alguns treinadores aqui que possuem Pokémon do tipo normal, tá? E tem alguns treinadores aqui que possuem tipo fada. Então, por isso que eu tô com o nosso Bullet Punch também. Quilt Charm, não, velho. E Sing já colocou todo mundo pra dormir. Já tá, mano, zaralhando tudo já. Mas a gente tá no nível bem equilibrado ainda, tá? Rapaziada, a gente tá no nível 20, 21. Tá bem equilibrado até lá com o Bugsy, tá ligado? Mas vamos lá, né? Vamos tentar que os nossos Bullet Punch acordou finalmente. Não fica apaixonado, por favor. Beleza. Bom que o Bullet Punch tem a sua prioridade, né? Então, tá todo mundo apaixonado. Um apaixonado. Sim. O primeiro Pokémon dela já foi derrotado. O Rapini, eu acho que ainda é fada, né? Não tomou super efetivo. Então, ele tomaria do Karate Chop. Porém, o nosso Match Up já chegou ao nível 20. Traz aqui o nosso Quagsire Shiny. Lululul. Vamos de... Vai ter que ser Bullet Punch mesmo. E Slay no Azul Mary. O Azul Mary que agora com os... Nossa, com o Death's Curve vai tirar nada isso aqui, velho. Vai tirar nada. Opa, tirou legal já. O nosso Slay tirou um pouquinho a mais. Fresh Water. Como assim, guys? Como assim, rapaziada? Aqui tem um Fresh Water do nada. Vamos lá. Bullet Punch e Slay. Vamos ver se a gente consegue derrotar o Azul Mary. Não ainda. Bullet Punch e Slay de novo. Meu Deus. Ficou com pouquinho a vida. Bullet Punch e Slay. Ele vem de Aqua Jet. A gente consegue derrotar o Azul Mary. E por último, New Tank, né? Não feliz que tava todo mundo de boa. Vem a New Tank. Vamos com o nosso Poison Fang no Jigglypuff. E agora a gente pode tentar o Ice Punch no New Tank. Ficou apaixonado? Cara, a gente tem Pokémon Homem, velho. Bizarro. Poison Fang, tchau. Obrigado. Era isso. Agora são dois contra um, basicamente. O New Tank no nível 24. Porém, ficou já com a sua confusão ativa. Lear. Beleza. Vamos de Aqua Jet, que é Stab. Ele vem de Lava Cook para recuperar completamente o status. Boa, Lear. A gente pode tentar aquele Double Kick e aquele Aqua Jet de novo, né? Nó, crítico. Tirou muito. Tirou muito. Vamos, vamos. O que é agora? Vamos o que é agora? No Aqua Jet. No Aqua Jet. Para o tapinha final ser do Nidorino. Boa, rapaziada. De primeira, o negócio é manter um Pokémon vivo. Não aquele Pokémon que acabe com a gente, né? Deixar um Pokémon ali no cantinho. Para depois a gente vem para finalizar, igual a gente fez com o Jigglypuff. Tchau, tchau, Whitney. Chegamos com a nossa terceira Insígnia aqui. Bye, bye, querida. Já aqui na Burnout Tower, a gente tem mais uma batalha contra o nosso rival. E vamos ver, então, como é que ele vai se dispor contra a gente. Começa com o Router no nível 24. A gente está bem equilibrado. Um Payback foi o suficiente. O nosso Machop chegando, finalmente, ao nível 24. Traz aqui o Quagsire para já dar aquele Ice Punch gostoso que o brasileiro está acostumado a ver e gostar. Beleza, beleza, beleza. Contra o Croconaw. Vamos tentar um Islam mesmo para machucar um pouquinho. Depois a gente traz qualquer coisa aqui para tentar derrotar ele. Uh, sobrevivemos com um de HP. Aqua Jet só para tirar mais um pouquinho. De boa, de boa. Traz o nosso Nidorino com o seu Poison Fang. Achei que ia tirar mais com o Fesso, mas vamos de novo de Poison Fang. Um Poison Fang, boa. Sobrar com umzinho de HP. Cada vez mais o Flayel vem tirando. Porém, a gente tem o nosso Bullet Punch para finalizar o Croconaw. E o Magnemite vai tomar aquele Karate Chop maroto. Uh, aumentou o Special Attack. Traz o que lava aí para vir com o seu Flammy Charge. E finalizar todo mundo do nosso time se mostrando contra o nosso rival. Do jeitinho que a gente gosta. E a gente vai sendo levado lá para baixo para ver finalmente. Entei, Raikou e Suikun. O puzzle aqui do ginásio contra o Morty, tá rapaziada? É bem de boa. É só você chegar nos caras, correr o máximo possível para o outro lado. Chegar nos caras, correr o máximo possível para o outro lado. Porém, quando chega aqui, corre em direção a um Morty. E vai para cima, que é bem de boa. E bora lá então, né? Vamos ver se é o Morty. Morty. É tudo isso, eu estou com o Silvion. Que simplesmente deu uma Shiny Stone para ele. Ele evoluiu. Vamos ver se ele agora com o seu Weather Ball vai fazer alguma coisa. Ué, não afeta. Fui trollado, guys. Eu fui simplesmente trollado. Vamos ver se o Covid afeta então. Né, vai que o Covid também não afeta. Eu fui trollado, guys. Por que eu fui trollado? Porque olha a habilidade do meu Silvion. Cadê Silvion? Ability. Ele é pixelate. Ele tinha que virar todos os ataques normais. Eles tinham que virar fada. Meu Deus, fui trollado ao vivo. Vou tentar entrar um Baby of the Eyes mesmo. Porque é o que a gente tem com o nosso Silvion. Infelizmente, fui trollado, diga-se de passagem, né? Vamos lá. A gente sai da confusão. Já vai minando o ataque deles. Enquanto a gente recupera a vida com o Quagsire. Ou não, né? Já que o Quagsire vai ficar confuso. E ele vai se atacar. A gente tem essa máxima aqui no canal. Que quando alguém está confuso, vai se atacar. Porque sim, porque é o que acontece na maioria dos jogos. E infelizmente, pra gente, né? Quem sobra nessa brincadeira toda aí é a gente. Olha lá. Ele se atacou de novo. Que beleza, viu, Quagsire? Vai lá. Por favor, não toma golpe. Toma o golpe. E foi derrotado. Veio o nosso Machoke. Com o seu queridíssimo Payback. Que pode ser a nossa válvula de escape. O nosso trunfo. O nosso... A nossa cara tá na manga. Porque o nosso Payback tá machucando horrores. É só o nosso Machoke ser o primeiro a acertar. E não tomar um Hypnosis, né? Porque senão, a gente acaba sendo prejudicado nessa brincadeirinha toda aí. Shadow Ball, beleza. Tá cá. O Sylveon tá de boa. Traz aqui o nosso Killava. Payback no Gengar. Boa. Era uma das coisas interessantes que a gente tem pra fazer, né? Vamos de Flame Charge. Ele vem de Super Potion. Vamos de Flame Charge no Gengar. Foca no Gengar, rapaziada. Deixa o Duskull ali. Que nem a gente já tinha feito nos outros ginásios, né? Vamos lá então de Payback e Flame Charge. Beleza, tá de boa. O Shadow Sneak. Flame Charge pra tirar um pouquinho. Sai bem segura. Boa. Payback. Pra finalizarmos a Miss Madius. Boa, Machoke. Quer aprender o Thunder Punch? Por agora não. Por agora tá de boa. Ice Punch por agora também tá de boa. Calma, calma, calma. Que a gente tá pra finalizar aqui o Duskull. Seguramos o nosso queridíssimo Shadow Sneak por conta que todo mundo que entrou diminuiu o ataque dele, né? E conseguimos derrotar aqui o Morty, nossa quarta insígnia, aqui no Pokémon Crystal Advanced Redux. E ganhamos logo uns temas interessantíssimos, diga-se de passagem, garotinho. Olá, Sr. Chuck. Vamos lá então pra nossa batalha. Nossa, como você é um rapaz forte. Nível 31, tamo bem equilibrado também, né? Então, vamos de boa. Vamos de surf, que eu acho que não acerta o nosso que lava. O que se não acertar é maravilhoso, porque é uma batalha em dupla. Então acerta os dois do outro lado. Todo mundo de Citrus Berry, inclusive eu também sou com Citrus Berry, tá? Então caso a gente veja uma Citrus Berry aparecendo, não se surpreenda. O problema é o PoliRef. Se eu não me engano, o PoliRef, ele tem o seu famigerado Water Absorb. Tá, vamos de Flame Charge mesmo assim. Cara, o negócio vai ser deixar o Machoke vivo, né? Pra gente tentar resolver la situacion. Vamos de Body Slam lá no PoliRef, porque ele é nível 34. Agora que eu vi, a gente tá no máximo nível 31, guys. Então, não estamos tão equilibrados assim. Porém, um Body Slam machucou, viu? Nosso Body Slam ali com o nosso queridíssimo Lier machucou legal. Só machucou legal da primeira vez, né? Da segunda vez, já não machuca tanto. Deixa o Machoke vivo ali, rapaziada. Tem que deixar pelo menos um vivo ali pra... O mais fraco a gente deixa vivo. Ah não, velho. Beleza. PoliRef, beleza, beleza. O PoliRef foi derrotado com sucesso. O Hitmon Top dele tá no nível 35, pô. Vai com calma aí, meu garoto. Vai com calma aí, meu garotinho. Que já, inclusive, meteu um X-Attack. Vai com calma aí, Triple Kick. A gente segura de boa. Cadê a nossa Citrus Bear fazendo efeito? Beleza, agora sim a nossa Citrus Bear fez efeito. Shadow Ball. Vamos tentar um Ice Pantsão. Eu posso voltar com o Surf, né? Diga-se de passagem. Vem o nosso Machoke. De boa, de boa. Eu vou tentar, inclusive, realmente, agora sim, o Surf. Cadê? Agora sim tá de boa. O Rapid Spin vai aumentando o ataque. Porém, o Machoke foi de comes e bebes. E o Hitmon Top vai no comes e bebes também no nosso Drain Punch. Boa. Com o Exire passando de nível. Agora só sobrou o Primeip que vem com o seu X-Defense. Tá de boa porque a gente tá batendo com o Surf na parte Special. E foi de boa o nosso Chuck Norris aqui. Conseguimos derrotar ele. E de primeira, com o nosso Storm Badge, ganhamos o HM01, o Dynamic Punch, né? O TM01. E agora a gente pode usar o Fly fora das batalhas. E olha só, na ilha do nosso queridíssimo Chuck, aqui em cima tem ele mesmo. O Suicune. E junto com o Suicune, tem sempre o Eusine. Vamos lá, Eusine, pra aquela batalha tradicional que temos pra fazer contra você, né? Traz o nosso Sylveon aí com o seu queridíssimo Shadow Ball. O Lodrauser. Caramba, eu achei que era de prima. Não foi, mas segurou de boa. Tamo de boa, de boa. Haunter vai tomar aquele Shadow Ball também. Infelizmente, até agora não veio nenhum golpe fada pra gente, mas tamo de boa. Charge Beam, seguramos. E Shadow Ball pra gente conseguir finalizar aqui o Electrode e o Elcine. Só com o nosso Sylveon. O pessoal desse ginásio aqui já foi mais agradecido, viu? Eu tive que batalhar contra um cara. Na minha época, ó. Aqueles bem velhão mesmo. Vamos então de Flame Charge no Magneton. Deixa o Magnemite ali de ladinho, né? E joga de ladinho. Vamos de Surf. Apesar do Surf, né? Mas deixa ele ali de ladinho sem problema. Porque ele aparentemente é o mais de boa, né? Inclusive ele tomou um baita dano pro nosso Surfzão. Então, deixa ele ali. Tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. O que não tá tranquilo e nem um pouco favorável é o nosso Killava ficando paralisado, né? Infelizmente, a gente vai ter que derrotar aqui o Magnemite, né? E se tudo der certo, a gente consegue derrotar os dois. A primeira dupla foi aniquilada com sucesso, beleza? Tem um Stilex ali e um Skarmory. Se eu não me engano, o Stilex vai tomar um bom dano pro Surf. Porque, se eu não me engano, ele não tem uma boa defesa Special. Exatamente. Ele é um tanque absurdamente absurdo na parte física. Na parte Special, nem tanto. E é por isso que eu trouxe o meu Silvion com o seu queridíssimo Shadow Ball. Que vai tirar um daninho bacana pra ajudar a gente a derrotar o Stilex. Boa. O Surf vai ajudar muito, muito, muito nessas batalhas de ginásio. Que são nada mais, nada menos do que batalhas em duplas. Surfzão tirando dano de geral. Boa Quagsire. Infelizmente, o Quagsire abaixou a sua defesa. Porém, tchau, obrigado, Mawile. E sobra apenas o Skarmory pra gente finalizar com o nosso Shadow Ball. De boa, de boa. E o nível da Jasmine aqui tava muito mais alto que o nosso. A gente nem tava acompanhando o nível nesse sentido. A gente pode utilizar o Rock Smash fora da batalha. Ganhamos o TM23, que é o Iron Tail. Sexta insignia já aqui no Crystal Advanced Redux, hein? Já com as duas senhas, vamos falar aqui e ver esse capanga. Que era nada mais, nada menos do que um executivo. Por que que tá com esse nome? Eu ia falar que ele era o Giovanni Fake. Eu já tava todo pronto aqui pra fazer essa situação. Essa encenação. Fingir que eu sou, sei lá, o Leonardo DiCaprio, tá ligado? Um atorzão. E ele vem com um nomezinho fake, aleatório e genérico. Tá de boa, vai. Vem o nosso Quagsire, que está com o Waterfall, tá? No lugar do Surf, você pode ficar trocando os HMs o tempo todo. Tá de boa, então vamos lá de boa com o Self Destruction. Seguramos de boa. Raticate. Ainda bem que a gente tem o nosso Machoke. Eu ia falar, mas o Machoke está finalizado. Vem o Nidoking, então, com o seu Poison Fang. Beleza, tá de boa. A gente consegue derrotar o primeiro, né? Aqui, o Executivo. E a gente tem que ir atrás da Ariana com o nosso Mark Rowe dizendo a senha. A gente coloca a senha aqui, então. Tá de boa. E aí chega, então, a Ariana e um Capanga. Fala, Lenci, meu querido. Me ajude nessa situação. A gente está só enfrentando Executivos, né? Então, é mais um Executivo. Infelizmente, o Arbok já veio preparado. Vamos trazer o nosso Nidoking com o seu Digzão pra baixo da terra pra finalizar o Arbok. Boa, de boa, de boa. E curta o Murkrow. A gente pode vir, então, com o nosso Mordisquela Poison. Nossa Mordisquela que envenena com o nosso Poison Fang de boa, de boa. Vailo Plume. Vamos de Drill Pack pra gente conseguir, então, finalizar o nosso queridíssimo Vailo Plume. E a Ariana. Vai lá cantar, Ariana Grande. Minha querida, minha fofinha. Rapazozinho, bem gostosinho, bem gostosinho. E vamos lá falar com o nosso parceiro Price Tag. Nossa, quem que lembra dessa música Price Tag? Nível bem equilibrado também, nível 41. Confesso que tive que dar uma upadinha gostosa à nossa rapaziada. Mas acontece, né? Vamos de Desly Gleam. Nossa, vai com calma, Desly Gleam. Vai com calma, papai. O Sil tem família, o Deliburge tem família. E vamos novamente de Desly Gleam. E vamos de Drain Punch, que está batendo forte na rapaziada. Ainda bem que a gente tem os nossos golpes specials pra bater no nosso queridíssimo Cloyster, que tem uma defesa física absurda. Ele usou um Protect, não é interessante. Beleza, Drain Punch. Mano, a gente está muito bem de time aqui contra o nosso queridíssimo Price, velho. Então, de boa, porém... Ele acaba de cravar um Sure Code. Ainda bem que eu tenho o Gramping aqui, que também tem golpes specials pra acertar o Cloyster, né? Porque senão a gente estava lascado, porque o Cloyster tem uma defesa física absurda. Boa, ainda bem que eu ataquei ali o Cloyster. Ele vem de Earthquake. Ele vem acertar o Cloyster e vem derrubar o próprio parceiro. E a gente vem, então, de Power Jam, Drain Punch, pra finalizar o Palo Swine, será... Calma, Machoke. Calma, meu querido. E o Nidoking vem aí, então, pra só ganhar aquele XP básico da rapaziada boa Price. E desse jeito que a gente está, a gente já tem a nossa sétima insígnia. E, ah, Claire, você me aguarde, mulher. O diretor falso, né? Mais uma vez, uma batalha contra o nosso queridíssimo executivo, né? Vamos lá, então, ele vem de Self Destruction. Nosso Nidoking... Ai, o Chiroclaw é bom, velho. Deixa pra depois. Deixa pra depois. Vamos continuar o nosso Drill Pack. Ele vai continuar o nosso Self Destruction. Pra mim, tá tudo bom, velho. Tá tudo bem. Pra mim, tá de boa. Porém, agora complicou. Vamos de Drill Pack. Beleza, de boa. Traz o Gramping pra dar aquele Psy Beam. Pra finalizar aqui a rapaziadinha do nosso queridíssimo diretor impostor. Aproveitar essa brincadeirinha pra gente fazer, então, mais uma batalha contra o nosso rival. O Silver Monge dá aquele Thunder Punch marotinho, marotinho. Bom, a gente tá um pouquinho acima do nível dele. Na verdade, a gente tá bem equilibrado com o Ferrari Gator. Então, tá até que interessante. Ele vem de Aqua Jet, não tira tanto. Ai, papai, me dê, papai. Era pra gente finalizar ali o nosso queridíssimo Ferrari Gator, velho. Vamos de Dazzle Gleam com a nossa Sylvia. Beleza, de boa. É aqui. Não tem muito que a gente possa fazer, apesar dos nossos Double Kicks. Mas não vai tirar muita coisa, já que a gente é bem Special. Ainda bem que o Magneton não quis atacar a gente. Então, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vamos de Shadow Ball mesmo. A gente vai tancar, porém, a gente é muito forte, garotinho. Somos muito fortes e a gente consegue derrotar o Gengar, já que tomou aquele super efetivo. Beleza? Contra você, a gente pode trazer o Machoke com o nosso Drain Punch. Pra finalizar, afinal de contas, é um dano vezes quatro. Gostosinho, gostosinho. Valeu, Sylveon, meu querido. Sylveon não, né? Sylveon também, né? Mas valeu, Silver, meu querido. Se eu não tô enganado, rapaziada, essa aqui é a última batalha contra alguém da equipe Rocket. Então, vamos novamente lá contra um dos executivos da equipe Rocket, que tá tomando no coro aqui. Tá no nível 41 também. Vamos de Psybin. Tchau, obrigado. Tá de boa. Boa, Haldoon. A gente pode trazer o Power Jam. A gente vai tomar um Fenty Attack, segurar de boinha. Porém, o Power Jam tirou metade delas. Tá de boa. Porque a gente tem aqui o nosso Machoke com o nosso Drain Punch. Flinchou! Drain Punch agora sim, pra finalizar o Haldoon na maior tranquilidade. E é isso. Achei que tinha mais um, mas não. Conseguimos derrotar aqui o pessoal da Team Rocket. A gente ganha então a Clear Ball, Clear Bell. Alguma coisa assim lá pro Lugia ou pro Ho-Oh. Nosso último desafio. Eu sempre falo que é o último desafio e nunca é. Mas vamos lá, Clear. Porque a gente ainda tem a Liga, né? Eu esqueço que é uma batalha em dupla, velho. Eu sempre esqueço disso aqui. Deixa o Dragonair em campo, porque... Sei lá, né? Só deixa o Dragonair aqui. Porque eu acho que o Flygon vai ser mais complicado. Inclusive, os dois vão ser bem complicados. Diga-se de passagem, garotinho. Aqui na Koff, tá? Então, cara, não tem muito o que eu fazer aqui, né? Vamos tentar um Drain Punch. Vamos tentar derrotar o Dragonair mesmo. Porque o Flygon já se mostrou que, infelizmente, a gente não vai conseguir derrotar ele agora. E eu tenho a minha arma secreta, que é o Silvion. O Gabite vai tomar aquele Flamethrower e aquele Drain Punch. Ainda bem que o nosso Typhlosion tá mais rápido do que a rapaziada. Já vem com o Nidoking mesmo, sem problema. Dragon Claw seguramos de boa. Flygon, você vai ficar aí por um tempinho, tá? Porque eu não tenho perspectiva de tentar se derrotar agora. Apesar que eu deveria ter feito isso logo de primeira, porque você é o que tá mais me dando trabalho, né? Vamos lá, novamente, com o nosso Flamethrower-zão da massa no Gabite. E vamos tentar aquele... Sai bem boa com o Crítico. A gente consegue derrotar o Gabite. Todo mundo passando de nível. A Minigia não valeu. Não curto muito defesa. Não, cara. Esse Flygon, a gente tinha que ter derrotado ele logo de primeira, velho. Não podia ter deixado o Flygon ficar tão soberano assim, tá ligado? Então... Ui, papai, com o Crítico. Bom demais. Por favor, Grampig, acerta o Shellgon. Por favor, não fica confuso. Fica confuso. Scary Face, todo mundo tá mais lento. O que é complicado, porque o Flygon, né? A gente sabe que ele tem esse poderio todo. Desaleglin, interessante que acerta os dois. Protect, Scrut, abaixa nossa defesa. Não estamos mais confusos. Boa, Silvio. Metade delas no Flygon. Pelo menos, se o Silvio não cair, a gente consegue derrotar a rapaziadinha, né? Segurou o Warf Power na maior tranquilidade. Derrotou o Shellgon e derrotou o Flygon. Boa, nossa válvula de escape. Tem o Gaidra ainda, que eu tinha esquecido dele completamente. Achei que era a última dupla ali. Boa, Desaleglin. Interessante. E, cara, o Silvio ajudou muito a gente aqui. Mãozinha na roda que foi graças ao Silvio. Boa pro Saibin. Conseguimos derrotar a rapaziadinha aqui, que aprendeu. Flash Cannon é melhor que o Double Kick, já que ele é muito mais voltado para o Espírito. Boa, Claire, minha querida. Pode eu passar pra cá essa insígnia? Ela não vai, né? A gente tem que ir lá no Dragon Den. E pra Claire entregar a insígnia pra gente, a gente tem que vir até aqui, pegar o Dragon Fang. E aí sim, ela vem, então, entregar a insígnia pra gente, junto com o TM24, que é o Dragon Claw, que vai ajudar bastante, bastante a gente, tá? Não adianta só vir aqui e falar com o velhinho. Inclusive, o velhinho entrega pra vocês um Dratini, caso vocês queiram, um Dragonair. Caso vocês queiram também, um Dragonite. Aqui está, então, o Entei, o Raikou e o Suikune. A gente pode falar com o Suikune pra finalmente tentar capturar o Suikune. Lembrando que é só você chegar aqui e batalhar contra os Guardiões, que já libera o caminho pro Suikune. Claro, você tem que ter o itemzinho que eu tinha falado anteriormente lá, o Clear Ball, o Clear Bell, alguma coisa assim. Eu vim pra cá totalmente despreparado, tá? Mas eu não tenho a intenção de capturar o Suikune. Só fica aí o adentro pra vocês, né? Que é o lugar pra gente conseguir capturar o Suikune, caso vocês queiram utilizar na equipe de vocês. Já tem o meu Shinyzão aqui na equipe, sem problema. O problema é que ele usou o Snow ali, né? E a gente pode acabar derrotando ele porque eles... Ah, agora parou. Eu vou falar porque o Raio continua. E pegamos aqui o Suikune com 3, 4 Ultra Balls, né? Caso vocês queiram aí, então. E já percebe-se que não é tão difícil. Ah, aqui é o Clear Bell. Não é o Clear Ball. E vem aí o Suikune, o Eusine, pra falar do Suikune. Vem a gangue. E é isso. Pegamos o Suikune na maior tranquilidade, caso vocês queiram. Agora a gente pode sim partir pra Liga numa boaça, numa tranquila, numa maior tranquilidade. Aquele Inhekrutik, que é aqui também onde a gente pega o Ho-Oh. Mas isso é só depois que derrotar a Liga, se eu não tô enganado, tá? Muito rápido, Victor Rojo. Eu não tava esperando ali, que agora... Meu Deus, é a última batalha contra o nosso rival antes da Elite 4. Meu time tá inteiramente prejudicado. Eu não tava esperando ele aqui agora. Tô com o Dratini, nada a ver com nada aqui. Dessa vez, você não vai me pegar de surpresa, meu querido. Vamos lá, então. Já estou treinado, já estou tunado. Já deu pra ver, pelo menos, o nível dele, né? Então, já tamo quase igualzinho, né? O Machok já leva o de primeira. Vamos lá, então, tomar aquele Psyche gostosão. Não tem muito que a gente possa fazer aqui. Traz o Silvion. Acho que é a única arma que a gente tem aqui, que é aceitar o Psyche e trabalhar o Shadow Ball. Aproveitar que o Alakazam é de papel. E vamos lá, então. Conseguimos derrotar o segundo. Contra o Maganesona, a gente pode trazer o Quagsire com o nosso famigerado Earthquake, né? Aproveitar que ele não tem nada. Agora ele tem. Bacana. Eu ia falar exatamente isso. Aproveitar que ele não tem nada pra se proteger de golpes de terra. E ele simplesmente puxa do nada lá na nossa frente. Vamos, então, de Flamethrower. Aproveitar a parte Steel dele. Deixa de lado a parte elétrica. Vem aí o Ferarigator. Traz de novo o Silvion. Infelizmente, a gente não tem muita coisa contra o Ferarigator, né? Mas vamos de Shadow Ball pra baixar a Special Defense. O que é extremamente interessante. E agora a gente pode trazer o Grumping pra aproveitar dessa abaixada da Special Defense dele. Pra dar aquele crítico maroto e finalizar também. Boa. Tem que saber utilizar a arma do adversário contra ele mesmo. Extra Sensory. Beleza. A gente pode vir de Power Jam, mas ele vai finalizar a gente. De boa, de boa. Traz aqui o nosso Nidoking com o Drill Pack. É só não ficar flinchado. Boa. Boa, boa. E o último Pokémon dele é nada mais nada menos do que um Gengar. Será que ele tem Levitate? Provavelmente. Então vamos nos nossos Drill Packs. Não fica confuso? Boa. Conseguimos derrotar já aqui o nosso rival. Na última batalha contra ele em Jotô. A gente já tá do lado da Liga. Maravilha, maravilha. E é exatamente pra onde a gente vai agora. Vamos ver se o nível 50 vai ser o suficiente contra o pessoal da Liga aqui. Eu vou começar com o Silvion, que é sempre a nossa válvula de escape, não é mesmo, Will? Meu querido, tá no nível 52. Tá no nível bem equilibrado com a gente, ainda bem. Vamos de Shadow Ball de boa. Seguramos novamente. Shadow Ball. Boa. Passarmos já pro nível 51. Executor. Novamente de Shadow Ball. Cara, enquanto tirar a metadelas, pra mim, tá bom demais. Tá bom demais. Porque o Silvion é rápido e a gente consegue finalizar ele na segunda parte da metadelas, né? Boa. Metadelas, porém, agora com a Minijia, ele aumentou o seu Special Defense. Mas, não contavam com um crítico. Inclusive, nem eu. Mas, não contavam com um crítico. Boa, 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 Shadow Ball. Pra gente finalizar aqui o chato do nosso queridíssimo Will, né? O Will já vai de prima na maior tranquilidade com o seu Flamethrower. Aí, ele segurou com umzinho de HP. Mas, agora, ele vai ser derrotado, né? Não tem jeito. Ele, ele mesmo, se usufruiu ali para ser derrotado. Mas, nem precisou disso. Boa, conseguimos derrotar aqui o Will de primeira, garotinho. De primeira. Pra nossa segunda batalha, a gente já coloca o Quagsire na frente. Porque o Koga, se eu não me engano, ele é treinador do tipo Poison. Então, a gente pode trabalhar os nossos Earthquakes. Beleza, tá de boa. A gente vem tomar um Psyc, porém, abaixou o nosso Special Defense, que é muito bom, digamos de passagem. Traz, então, aqui o Grumpy, que tá de boa. A gente pode começar a acertar aqui o Extra Sensor. Já que nós não temos, por tristeza, né? O nosso Psyc, que ele vem de Elite Life, tirando bem. Machucou legal o Grumpy, que tá legal. Traz o Typhlosion, pra gente já trabalhar aqueles Flamethrowers. Maroto, maroto, maroto. Boa. O nosso Typhlosion tá amuniciado, né? Contra o Koga. Já que a gente tem Extra Sensor. Também dando crítico, distribuindo críticos por aí. A gente tem o nosso Thunder Punch contra o Crobat. Interessante. Mas, acho que eu vou voltar a trabalhar aqui o Extra Sensor. Porém, flinchamos, né? O Air Slash tem muita chance de flinchar, o que é bem triste pra gente. E é bom para o Koga, né? Vem novamente de Air Slash. Novamente, deu aquela flinchada. Traz o nosso Machuque com o Strength. Segura um Air Slash. Segurou, mas flinchou. Bacana. Ele errou! Bom demais. Ainda bem que ele errou, guys. Vamos de Drain Punch, tá? Não tirou nada de nada. Traz o Quagsire com o seu famigerado Earthquake. Pra ver se tirou alguma coisa. Também não tirou nada. O Fortress é realmente uma Fortaleza, né? É realmente um Fortress. Ele vem de Full Raster. Aqui a gente vai ter que dar uma acelerada vasta no emulador. Porque senão, a gente ia ficar aqui por muito, muito tempo. Boa. Mais um Waterfall. Ainda bem que o Fortress, apesar da defesa dele alta, né? Ele não tem um bom ataque. E vem então o Bruno, nosso terceiro desafio. Vou começar um pouco diferente contra o Bruno. Vou começar com o Silvion. Não sei qual que é o Pokémon que vem na frente. Provavelmente era um lutador. Beleza. Então, começamos bem com o nosso Dazzle Gleam. De Iron Ball não tira muita coisa. Full Raster. A gente vem novamente de Dazzle Gleam. Pra tentar finalizar o nosso queridíssimo Ritmon Top. Vou trabalhar um Shadow Ball pra economizar o PP do nosso queridíssimo Dazzle Gleam. E já troca aqui pro nosso Quagsire Maroto. Pra tomar um Stony Edge, se tancar de boa e dar aquele Waterfall dando vezes 4 no Onix. Se não fosse Sturdy, não ia segurar nunca. Boa. Close Combat. Beleza. Diminuiu as defesas do Ritmon Lee. E a gente traz então o Silvion pra tomar um Mega Kick. Segurar o Mega Kick e porém finalizar com o Dazzle Gleam. Maroto, maroto, maroto. Vem o Ritmon Chan. A gente vem novamente de Dazzle Gleam. Porém toma o Ice Punch. Tá de boa, tá de boa. Vem Nidoking com o nosso Drill Pack que dá super efetivo em lutador. O último deles é nada mais nada menos do que o Machamp. Tímido em nossa velocidade. Tá de boa. Dynamic Punch sempre fica confuso, tá? Infelizmente nessa confusão a gente acaba se atacando. Infelizmente a gente tem esse trait de sempre se atacar. Mas traz o Gramping pra tentar aquele Extra Sensory. Contra o Machamp sobreviveu com 1 de HP. E a gente consegue agora sim finalizar o Machamp. Boa, quer aprender o Bounce? Não valeu. E já foram 3 membros da Elite dos 4 aqui de Jotô, né? Na nossa frente então está ela, a Karen. Que é viciada em Pokémons do tipo Dark. Nada mais de tudo que a gente deixar o nosso Silvion na frente. Meta delas pra mim tá excelente. É só não usar um Wishzão. Boa, o Umbro. Que é um dos mais chatos. Já foi derrotado de primeira. Tá de boa. Titter Dance. A gente vai acabar ficando confuso. Estamos envenenados. Ele é mais rápido que a gente. Acerta e consegue finalizar a gente. Vamos de Gramping. Novamente Titter Dance. E novamente a gente vai ficar confuso. E vai se atacar. É uma máxima, rapaziada. Não tem muito que a gente possa fazer. O Vialoplume. E chatão vai conseguir aniquilando a gente nessa parte, né? A gente agora sim fica confuso. Porém acerta o Flamethrower. Interessante. Novamente valeu, Typhlose. Acertando o Flamethrower. Sai da confusão. Não precisou sair da confusão pra gente conseguir finalizar o Vialoplume. Um dos mais chatos também. Diga-se de passagem, viu? Por conta dessa confusão. Main look a gente não consegue sair. Tomamos um Sucker Punch. Porém acabou a nossa confusão. Acertamos dois Thunder Punch no Murkrow. De boa, de boa. Infelizmente aqui a gente não pode fazer muita coisa. Não tem muito o que fazer. Porém o Machook tem o seu Drain Punch. Não podemos mais utilizar item. Mas um Drain Punch pra drenar a vida do Haldun. Exatamente pra gente. Book Up. Chegou na hora certa esse Book Up, hein? Vem aí o Gengar. Ok, o Gengar tá no... O Gengar não é Dark, mas tudo bem. Tiramos aqui o Kinnan Coffee, né? Traz agora o Nidoking pra gente já tentar finalizar com aquele Drill Pack maroto. Boa, tchau, Gengar. Tchau, obrigado, Megahorn. Não valeu. E a gente pode partir então pro nosso último desafio. Agora sim, né? O nosso queridíssimo Lance. Vamos ver se a gente consegue derrotar o Lance agora. Eu vou tentar focar, tá? Nos golpes super efetivos, rapaziada. Não vou tentar dar... Na verdade eu vou tentar focar nos Stabs. Não vou tentar ficar focando nos super efetivos. Vamos tentar aqui e já derrotar o nosso queridíssimo Gyarados com Extrasensory. É, não tirou muita coisa. Porém, o Dazzle Green acabou acertando os dois. De boa. Vamos novamente então agora. Vamos de Power Jam mesmo. Já me contradizendo. Boa crítico. Conseguimos derrotar um. Se tivesse sido um Double Crítico ia ser papo de absurdo. Olha o Charizard já entrando. Tomando o Power Jam dando vezes 4, hein? Maravilha, maravilha. O Blizzard entrou. Acertou os dois, mas não foi muita coisa. Conseguimos derrotar o Dragonite. Por favor, Grand Pig. Não fica paralisados. E ataca o Charizard. Boa. O Charizard tomou aquele dano vezes 4 e já cai também. Boa, boa, boa. Vamos de Power Jam no... Dragonite. E a gente pode vir de Dazzle Green. O Sylveon segurou. Ele tentou um Altrage. Então, Sylveon. Bom demais, viu? Parabéns, Lance. Crítico. Vamos, Grand Pig. Vamos, Grand Pig. Boa, mais um Power Jam. Mais um Dazzle Green. Infelizmente, o nosso queridíssimo Grand Pig cai. Traz o Nidoking aqui. Errou. Ele tentou um Thunder em nós. Porém, excelente a entrada do nosso queridíssimo Nidoking. Aerodactyl vem com... Wing Attack. A gente conseguiu segurar. Hyper Beam. Boa. Conseguimos finalizar o Dragonite. E conseguimos finalizar o Aerodactyl. Boa. Sobrou mais algum? Não. Meu Deus, velho. Ganhamos do Lance, velho. Eu acho que é a quarta ou quinta tentativa que a gente consegue aqui contra o Lance. Cara, o jogo ficou mais difícil, viu? E sim, tá, rapaziada? O jogo continua em canto também, tá? Tem sim toda aquela parte. O pós-game mítico lá do nosso queridíssimo Gold, Silver, HeartGold, Silver, Crystal e por aí vai. Tem sim a parte de canto, tá? Esse jogo daria, então, uma nota 7 de 10. Apesar de terem ajeitado, tá? A dificuldade, como vocês puderam ver aqui, tava uma parte bem difícil. Principalmente o campeão sendo em dupla, né? Tem muita coisa que não funcionou tão bem. Por exemplo, a nossa Nature do nosso Silvio não funcionou. Mas, relevando esses problemas, é um jogo que você consegue aproveitar Jotô no jogo de GBA, né? Já que a gente, infelizmente, não tem o Jotô nos jogos de GBA. Tem essa falha, assim, por dizer, tá? Bom, é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora. Não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada de nada. E tamo junto. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu, falou e... E... Tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau.